Caralho aqui, o cara quer ir me passar, já deram burro no caba de aí, não? Aí, no caba de Maceió, vem o tapa na porta do carro dele, né? Aí, ó, esse cara vai apanhar, esse cara vai apanhar o relíquio de transporte. Olha aqui o cabelo, olha a murruta, olha a murruta. Já levou tapa já aqui, viu? Já levou tapa. Já levou tapa. Tá, ó, 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 ó. Já levou tapa, ó. Olha o curi, olha que me passar carnaval, viu, curi. Ava, a cariça, os caras estão boas. O pao tá querendo da lua, o pao tá querendo! E, ó, 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 ó. É, ó, ó, ó. É, ó, ó, ó. Esse cara quer levar um prejuízo, quer passar, vamos machucar o carro dele. E vamos dar um pau mesmo. Vamos quebrar esse maluco no pau. Depois de levar as lapadas, vai encostar do mesmo jeito. Depois de apanhar, vai encostar. Não era melhor evitar? Não era melhor evitar? Aí, apanhado, demoralizado, não vai aguentar na frente do povo agora. Por todo o gênero, essa classe é coisa séria, meu amigo. É isso aí, o protesto dos caminhoneiros aqui em vitória da conquista. O pau quebra, se bora!